Aí, rapaziada, eu vou ensinar pra você aí que quer fazer aquele rushzinho safado, cretino, rápido com o seu time no tapete. Fala assim, galera, rusha tapete. Aí você precisa daquela smokezinha selvagem na área 2, né? Que é o seguinte, cara, como é que você faz pra poder smocar a área 2? Funciona tanto no 64T quanto no 128, cara, smocar a área 2 do MF de forma rápida. Seguinte, seu time deu a calça e chega aqui, rapaziada. Tá vendo esse cano? Você tá vendo esse cano? Tá no que cano? Esse cano aqui, naquele pique. Mira aqui, ó, você alinha seu boneco no centro desse cano, alinhou no centro desse cano aqui e vai mirar aqui, ó. Você tá vendo essa pontinha da grade aqui, esse negócio? Esse espaçozinho aqui, ó, dentro da janela e a gradezinha aqui, ó. Você mira no meio certinho. Mirou no meio? Jump throw. Só isso, sem fofoca nenhuma. Aí você pula com o seu time no tapete. Olha como é que a smoke vai cair, rapaziada. Na área 2, naquele jeito, mano. Vai ajudar bastante pro seu time a rushar tapete, tá ligado? Então, não tem mais desculpa pra não smocar a área 2, filho. Não precisa mais smocar de boca nem nada ou vir lá no meio. Você pode smocar do MF e acompanhar o seu time no rush ainda, fechou? Então, deixa o like do vídeo aí, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito pra ajudar o canal a bater 10k de inscrito, rapaziada. Quanto demais caro de vocês, fechou?